Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música Mina Sensação Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Depois faço os acordes e mostro como fica a música Vamos lá? Original Solo fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo Vai ficar Próxima parte De novo Olha só Agora De novo Direto Aí vem De novo Então vai ficar E ele faz esse solo duas vezes Solo inteiro duas vezes Pra tocar a música, os acordes serão o Lá menor O Sol O Ló E o Fá Música todos esses quatro acordes Olha só Música 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 É o que sentia pela terra Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa